Olá, tô aqui pra contar uma novidade sobre a transmissão do nosso telejornal. Agora, o TCE Notícia passa a ser exibido na terceira quinta-feira do mês, na TVE Tocantins, canal 13, ao meio-dia e 15. O TCE Notícia, que está no sétimo ano de exibição, traz pra você informações de interesse público relacionadas ao Tribunal de Contas do Tocantins. O telejornal, inclusive, já recebeu por duas vezes consecutivas o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Confira todas as edições também no site do Tribunal. Acesse www.tce.to.gov.br e clique aqui, no Espaço Multimídia. Tribunal de Contas vai avaliar políticas públicas dos municípios tocantinenses.